Ele demorou 7 anos para pisar nos ringues novamente, e foi em casa que ele decidiu voltar. O Black Trunk 3 teve como uma das lutas mais esperadas a de Oswaldo Rego, o Vado, contra Ronaldo Felino. O combate teve muita torcida. Na decisão dos árbitros, Vado levou a melhor e recebeu o troféu das mãos de sua mãe. É, graças a Deus, a energia dos meus alunos, que estavam lá dentro do vestiário, muito forte. A energia dessa galera aqui torcendo por mim, escutando a vibração, gritando o meu nome. A emoção é muito forte. É a primeira vez que eu luto em Floripa. As minhas duas últimas lutas foram em Curitiba, lá no Caldeirão, contra atletas da chutebox. Pressão, 5 mil pessoas torcendo contra mim. Poucos alunos meus, não dava nem para escutar. É bem diferente. É a primeira vez que eu luto em casa. Com certeza isso faz a diferença. Eu senti a energia ali dentro do ringue. Agora eu percebi ali que você sentiu um pouco de dificuldade de jogar ele para baixo. Por que aconteceu isso? Explica para a gente. Eu estou vindo de uma lesão aí. Semana passada, eu machuquei minhas costas em um treinamento de queda. E eu optei em não arriscar double leg, nem single leg, que é uma especialidade minha também. Mas como eu me machuquei e essa lesão é uma lesão grave, eu não quis arriscar ela. Porque se eu sentisse ela dentro do ringue, eu tenho certeza que a luta seria diferente. Então a minha situação era trocar porrada, né, trabalhar o boxe, o Muay Thai. E quando clixar, quando estivesse agarrado, tentar botar ele para baixo. Foi o que aconteceu e saiu mais ou menos planejado. Essa luta faz parte da minha preparação para lutar contra o Joel do Oliveira dia 20 de janeiro. No comitê, no evento hoje top de eventos aí do Brasil. Eu faço mais uma luta em dezembro e em janeiro eu luto com o Joel do Oliveira. Então, virar um pouco a ferrugem, estava um pouco travada aí, mas deu tudo certo isso aí com a vitória. Uma luta que impressionou foi a de Marcel Adur, que levou apenas 47 segundos para nocautear seu oponente no Muay Thai. Marcel Adur, primeira luta aqui do Black Truck. Marcel, detonou já no primeiro round, 47 segundos. Acho difícil alguém bater esse tempo aí, seu, né? Meu mestre falou para mim no vestiário. Marcel, não quero que essa luta passe no primeiro round, eu só escutei ele. Guardar é para frente, sempre shoot the box. O mestre pica-pau sempre me ajudando, o Gabriel é grande também. O Josué é verde e a galera sempre torcendo por mim, sempre me ajudando. Os treinamentos estão sempre comigo, agradeço a eles bastante. Com vibração e confiança, Leate Azevedo entrou no octógono. E assim continuou, nocauteando rapidamente David Dalton de Matos. Ah, entrou na filha ali, né, Leate? A gente viu que você estava muito empolgado e confiante. E na verdade ali, o físico também ali do seu oponente era um pouco, sabe, um pouco em desvantagem. Como é que foi para você essa luta? Fazia quanto tempo que você estava sem lutar? Olha, ó, essa luta para mim ficou muito esperada. Graças a Deus, me preparei há muito tempo, muitos dias. E com o que vocês viram aí, me preparei, estava preparado, o físico estava bem, o gás estava bem. Me preparei no Muay Thai, me preparei no Jiu-Jitsu. Estou aqui em Florianó para representar a equipe Vado de La Riba. Estou indo muito bem, graças a Deus. Estamos vindo agora de quatro vitórias, de quatro luta e quatro vitórias. Graças a Deus. E é o que nós temos para fazer daqui para diante. É trazer vitória para a nossa equipe, representar muito bem a nossa equipe. O Black Trunk 3 foi realizado no dia 26 de novembro na Grande Florianópolis e contou com dez combates. O público catarinense compareceu mais uma vez apoiando Alessandro Custódio neste desafio. Alessandro Custódio, um dos organizadores aqui do Black Trunk, está na terceira edição, né Custódio? Como que é para você já realizar três edições aqui em Florianópolis do evento? É uma enorme satisfação porque a gente vê que vai crescendo o evento, a gente vai reconhecendo. E cada vez mais trazemos boas lutas, o público cada vez mais presente. Eu fico muito feliz com esse sucesso do Black Trunk e a tendência é isso, os eventos se profissionalizarem, trazerem boas lutas e oportunidade para os lutadores conseguirem se destacar no cenário nacional e internacional. Agora a gente reparou que você ficou muito emocionado com a vitória do Vado. Hoje, depois de sete anos sem entrar no ortógono, comenta um pouquinho como é que foi para você assistir a essa luta. É complicado porque o Vado, tudo que eu sei, eu devo a ele. Ele é meu mestre, ele me ensinou desde dar rolamento, a chutar, a boxear e eu consegui ganhar vários eventos. Então eu fiquei muito feliz de ter presenciado isso, eu tenho uma relação muito bonita com ele. Ele é meu pai, irmão e eu respeito muito, ele é uma pessoa especial. E quando a gente vai poder prestigiar o próximo evento, a quarta edição? É, no momento nós não temos data ainda. Tem alguns eventos que nós apoiamos, como o Surf Fight, o Floripa Fight, o São José Fight. Então a gente, a meta é fazer duas edições do Black Trunk por ano. Então ano que vem provavelmente teremos duas edições. Aguardem aí então em 2012, Black Trunk 4. É isso, gente, espera. Aguardem. 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 Aguardem.